O dia de Deus e o seu pai, a base é no teu lado Eu quero, é que não deixa o teu lado A gente passa pelo acerva de uma barra O mar com o meu brasileiro, batizado no palá Ele tem medo de um amar, a base é na terra Eu quero, é que não dá pra de lá A gente passa pelo acerva de uma barra Onde é bom, prepara o ódio A gente passa pelo acerva de uma barra A gente passa pelo acerva de uma barra A gente passa pelo acerva de uma barra E que chegou, chupir nega e apalagem Chegou, é que não dá pra de lá Se consegue, não dá pra de lá É que não dá pra de lá E como os engenhos a cria É mais um barra, bom, e não dá pra de lá E como vem cruz a tal marquinha Eu sou eu nessa cruz, valeu Fama de Buiarítica, usa a fé de mores Com a minha barra, sentia e a tacho A néuta de gr amadê E lá eu venho, um lá eu ganhado E lá eu venho, um lá eu ganhado E lá eu vou rapar E lá eu venho E lá eu venho Mais de 100 anos, não tem sonho É uma vez que é que não se acalme É um campeão, é um campeão É um campeão, é um campeão Tem que morrer, é um campeão Mais de 100 anos, não tem sonho É uma vez que não acorde para caminhão Hoje, quando vai avançar, vem retornar Mas de mal, vai geração, vai pão Sempre há uma vez que não é só pra cá Vai, 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 vai Eu vou de saca, vem engorra de benim nata Eu vou de saca, vem errando a chesa E eu vou de alberta É formado o inquimico Tu lembre o frio Vai é do que 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 é do sal É um campeão, sempre seu zé Calminha nós o povo, pois quem é o meu chapéu Companhia verde santa e o bravo E atrás do salqi, que nos leitam que o exodei Vai, 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 vai Com o marco, meio maricril Música 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 Música